Fala pessoal, sou o Sheik e vamos para mais um vídeo de estudos aqui no Mininds e no Dólar. Quem chegou aqui no canal aí, puder já chegar socando o dedo no like, ajudar aí o canal aí, por favor, não custa nada, tá bom? Tô querendo crescer esse canal mesmo, quero crescer, quero espalhar isso para todo mundo e pode ter certeza, você vai se beneficiar aí estudando esses vídeos. Para se beneficiar aí pessoal, você tem que ser inscrito, porque os vídeos da playlist que eu vou disponibilizar gratuitamente para vocês, aqui na descrição do vídeo, é só para inscritos, só quem inscrito consegue assistir esses vídeos. e entra também no nosso grupo, pegue material gratuito e vamos estudar. Tem um canal lá de materiais, só que material selecionado para você estudar. Quem quiser entrar no EAD, eu vou postar aí essa venda aqui de hoje, tá? A galera aí que está no EAD, ficou até o final, né? A galera pegou uma venda aqui, cravada, né? Daqui até aqui, no ponto, tá? Vou postar o vídeo no Instagram, a foto no Instagram mais tarde, vê lá, deixa o like lá, comenta que você viu aí, tá bom? Comenta aí no vídeo aí embaixo aí, se você viu no Instagram também, tá bom? Comenta aí e vamos estudar, vamos se dedicar pessoal, que esse negócio é muito bom, hoje deu muito bom e amanhã vai ser excelente. Por quê? Porque amanhã você tem uma oportunidade, o preço bem consolidado aqui, você tem uma oportunidade do preço testar esse ponto aqui, voltar a testar aqui, lateralizar aqui, pode voltar novamente, buscar esse ponto, romper para um dos lados, tá? Romper para um dos lados, tá? Aqui ele vai romper a partir do momento que ele rompe esse lado ou rompe esse topo. A partir desse momento a gente tem tendência, se ele no teste que ele fizer para cima aqui, esse movimento pode ser o contrário, ele pode abrir aqui ou abrir aqui também, tá? Ele já pode abrir com gap nesses pontos, tá? Se ele abrir com gap nesses pontos, a gente espera o preço chegar aqui ou aqui, testar, pegar o retorno, pegar o retorno e poder continuar até o próximo ponto, tá pessoal? Então atenção a esses pontos aqui no início do dia, se ele abrir rompendo esse topo, esse fundo, o que a gente faz? Segue o preço até um alvo ou abriu, testou, não ultrapassou, normalmente pode testar até esse ponto ou mais e vir buscar esse ponto aqui, tá? Vim buscar esse ponto, lateralizar, ou o contrário, busca ali em cima. Amanhã é um dia sim, apesar de consolidado, se ele abrir normal aqui no meio, a gente espera um teste aqui, a gente pode pegar um trade bom nessa região, um trade bom nessa região, tá? É só esperar ver onde ele vai abrir. Onde ele abrir, a gente já tem uma definição legal logo no começo do dia, tá? E depois a gente pode pegar um direcional, direcional assim, ele pode testar para um lado, cair para o outro e vice-versa, tá? Testa para um lado, rompe para o outro, tá? Está desse padrão aqui, amanhã, tá bom? Então o que vai atrapalhar muito as pessoas é porque a pessoa às vezes vai fazer uma compra esperando o rompimento e ele pode voltar, tá? Na cara e vice-versa, tá pessoal? Toma muito cuidado com isso aqui, ficar envezado, tá? Opere baseado em tendências, tá? Apesar de ele estar consolidado, nesse ponto aqui, ele vai dar tendência para a gente, a partir desse ponto. Então se ele abrir no meio, muita atenção, ele pode ficar testando e ficar consolidado nesses pontos, tá? E não romper nada, e não sair do lugar, tá bom? Espero que vocês entenderam. Se não entendeu, amanhã no EAD, só entrar aqui, o link está aqui embaixo, www.shaketrades.com.br Às vezes não tem trade durante o dia, às vezes são poucos trades, né? Aqui a gente só teve uma venda, uma compra aqui curta, uma venda aqui hoje, uma compra aqui. Às vezes você vendeu aqui, stop, compra até esse ponto e venda aqui, acabou o dia. Você podia ficar aqui, ó, a gente tinha trades dentro desse range aqui hoje, tá? E no final aqui, esse trade maravilhoso, mil e poucos pontos aqui, foi de ponto a ponto, tá? Esse trade aqui foi maravilhoso, esse trade aqui foi maravilhoso, mil e duzentos, mil e trezentos pontos, tá? Espero que vocês aceitaram o, deixar o stop no ponto certo aqui, que você ia pegar tudo, tá bom? Quem não pegou, fica de aprendizado para as próximas, tá pessoal? E vamos aqui dar uma olhada no dólar. O que temos aqui no dólar, pessoal? No dólar é o seguinte, você pode vir testar aqui, não romper esse ponto aqui, ó, Não romper esse ponto, voltar, lateralizar e buscar esse ponto aqui. É uma opção, tá? É uma opção. A outra opção é, a partir desse ponto aqui, a partir desse ponto aqui, preço testar aqui, buscar uma alta e lateralizar no topo aqui. E depois novamente buscar essa baixa, tá? Mais ou menos é o que a gente vai ter aqui, preço e preço, e a continuidade da onda nesse ponto. Romper no fundo, ele volta buscar esse ponto ou lateralizar aqui. Se não, a gente vai trabalhar nessa região aqui, tá? Nessa região aqui por um tempo, tá? Podendo até buscar uma alta e depois dar uma queda bem rápida, tá bom? Vamos ficar atento a isso aí, tá? Atento a isso aí, atento a essa acumulação aqui, tá? Atento a uma acumulação, uma acumulação, um teste para ele buscar um pouco acima, tá? Não passou, vemos aqui abaixo. Essas são as ondas macro, as ondas que você tem que aproveitar no movimento do preço. Tá bom? Confere esses vídeos um dia antes, um dia depois, para você criar, observar o mercado, observar mais ou menos o movimento. Isso aqui não é para você acertar lado, é para você entender a movimentação do preço, tá? Para você ganhar experiência em olhar o preço e se movimentar, e com isso você vai começar a criar o raciocínio do mercado. Tá bom, pessoal? Valeu, deixa o like aí e tamo junto. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. E aí E aí